Então é isso meus amigos, vamos ver isso na prática dentro do jogo. A votação já tá na telinha pra vocês, 79% pra equipe da Red Canis Calunga contra 21% da equipe da Miners. Mas agora tá na hora dos times mostrem sua força, aproveitarem a força da torcida e irem pra cima, porque tá valendo! Sai dela, você só não pode morrer antes de eu chegar. Flash da Leona aqui no botão. Aí tem Flash, né? Tem, tomou, tá? Vou dar B aqui. Boa, boa, rapaz. Vou deixar ele acertar, não bate não. Tem um TP aqui atrás, tá? Ele se esmiteou aqui, tá de boa, velho. Muito low. Flash ela. Vai, vem, vai, vai. Vai, vai pra caralho. Ai, cara, não dei dano. Tá de CP, tá de CP. Vocês matam todos aí, você pode ver. Não tem Flash. O GP, o GP. Cara, tive que Flash, ó. Só sai, só sai, só sai. É, a equipe da Miners pode sim, tem uma onda de Miners interessante, ainda tão com o final do buff, e eles vão pensar ter três sim. E até o Tango Port. Pois é, acabou o Monos. Agora, agora é pelas forças, eles piloto, deu aquela empolgada, foi lá em cima, vai sair ele... Entrei aqui na Beck, entrei aqui na Beck, entrei aqui na Beck, entrei aqui na Beck. A gente ganha, fight é nosso, 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 fight é nosso. A CP, guys. Boa. Mas vamos focar no... Dragão e 50, guys. Exatamente, tá. Ok. Próximo, daqui a pouquinho, você fala, porque tem dragão selo feito aqui, vai ter batalha. A Miners pode fazer uma entrada, por enquanto vai só olhando, a equipe da Red vai controlando esse covil, eles ainda não tão na alma. Mas pode ser um só um ponte. Leona sem Flash. Ó, Lee sim, Lee sim. Mata Lee sim, guys. Tem a Leona que fez aqui, dando sem Flash. Flechou em mim, a Zoe, flechou em mim, a Zoe, guys. Zoe, 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 sem Flash. Tem que vazar, tem muito louco. Só voltei, vai vazando, vai vazando. Eu tô morto, velho. Eu tô morto. Só voltei, senão, eles vão dar GG. Matei o EZ, mano. Matei o EZ, acho que é insegura, não sei o EZ, se pá. A Zoe sem Flash. Compre só pro Ash, Giko, compre só pro Ash, isso sim. Eles tão... Um foi lá fazer o Baron, tá? Baron não, Drake. Pra mim a gente termina, velho. E você... Ó, Bubble. O Lee sim vai entrar. Pare o Lee sim, pare o Lee sim. Termina, 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 termina. Sai, guys, sai, 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 sai. Olha a Bobo, olha a Bobo. Eu tanko, eu tanko ela, eu tanko ela. Vou dar o E e dar a BTP. Aí, tamo E, tamo E, tamo E. Eu dei zone aqui. Eu vou ter que sair, não, só sai. Só volta, só volta, só volta. Vai voltando, vai voltando, vai voltando, pô. Tendo jogar pra defender o GP, tá suave. Não, eu não, tá de boa. Ah, Zoe, tinha um Ard aqui, ó. Só volta, só volta, só volta, só volta. Me ultou, guys. A Leona tá aqui. Fleche aí. Consegue sair, mano. Sai. Já saí. Eu tô morto, eu acho. Vai embora vocês, quem der. Só da B de bar ou, Guil. Eles tão dando chase em nós. Eu tô morto, pode sair, Guil, pode ser. Ele não sai, não. Não é pra vocês entrarem ali, não, porra. Sai, sim. Sai, não. Ele não sai. É uma celada. Tenta puxar mid aí, eu tenho TP. Boa, Guil. Level 1. Ó, voltei o ult, tá, guys? Fica esperto no meu ult aqui. Entra, puxa ele mais pra ponta aqui que eu voltar. Pera aí. Vou quebrar isso aqui. Leona morreu. Leona morreu. Calma, joga devagar, joga devagar. Meu smite volta em 10. Dois, o smite tem que vai relar. No ult 2z, no ult do Varus, quer dizer. Azul hipocando. Eu tô morto. O Zip pegou, o Zip pegou. Eles vão tentar matar o Titã. Morreu no barril. Eu tô chegando aqui. Os dois, os dois, os dois. Os dois sem zonha, os dois sem zonha. Vocês tão perdem na fight, os dois. Não, relax, ainda dá pra ganhar. Eu tô morto. Flash e o GP, flash e... Caralho, velho. Acho que eu saio isso, pô. Não, mas é GG. Tô morto. É GG. Ah, que difícil. A Zoe, eu não vi nem a Zoe, mano. É você contra o mundo. Aí eu. Tem G, Ab? Não. Não, não, não. É G. G! A Red vai levando o nosso torcidômetro. O Titã passa ali do ladinho da lança. Ele vai reposicionando. Vai acabar recuando. Eu só sou do ela, mano. Mas ela chega primeiro, tá ligado? Eu tenho tempo que tá mesmo. Flash, pode estar aqui no bot. Ela tá aqui. Você só segue. Se quiser, eu tô aqui. Tem mais deles. CP, CP, CP. Olha, ele tá sem flash ele. Ele mora, ele mora, ele mora. Ok, a Zoe pode estar chegando, mas eu tenho TP. Bora, pessoal. Só me dá o Kreb aqui. Vamos dar B de novo. Tô vendo pra trepar, velho. Pessoal, tem tentativa? No momento em que ele estiver top, eu vou me fazer bot. Eu não vou encercar, tá? Eu não vou encercar, tá? Preciso pegar isso aqui. Eu não posso descer, não. Só vou subir. Tá dando? Vou ter em dois, vou ter em dois. Eu já mantei, eu tô descendo. Boa, boa, boa. Ah, quero encervar isso aqui da B. Ele vai ter que ter par, tá? Renek, eu tenho TP. Só mata o Lista, só mata o Lista. Joga na torre depois, tá? Porque o Renek vai ter par. Só volta, só volta. Já tempou, já tempou. Tá, tá. Eu vou vazar. Acho que eu saio. Ué, você não tinha ult, dá isso, tá? Não, eu já usei já. Só vai saindo, vai saindo, vai saindo. Vocês conseguem pegar só ele ou vocês não conseguem? Ah, eu avengei. Dei uma entrada aqui, viado. Ai, cara, eu tomei a lança. E aí, a Algação vai ter briga aqui? Já teve em gauge lá atrás. Eles estão tentando achar o de safe. Veio na lâmina zenith. O Jojo pra cima do escuro. O Abate vai ser em cima dele, só que um dia. Eu tenho que estar de sair ainda. Tô batendo nele. Tô saindo. Tô muito low, tenho que vazar. Olha, nida ali. Tem que voltar, tem que voltar. Sem flash ela, vendei só sai. Eu vou dar ult aqui, ó, vendei. Eu vazei. Isso, ela não morre não. Ah, ela tinha zonhas. É só a gente lutar uma Baron aí. Eu tomou também. Eu acho que não tomou o Baron não. Mas não dá pra lutar sem terreno, né? Tipo, eles estavam ali, tinha um flank. Eu só tomei flank, tomei bolha, tomei lança. Eu acho que eles zombaram, não. O Baron vai caindo. Vamos ver se a Red responde. Meu Deus, o dano da barragem incendiada no save lá atrás. Metade da vida dele foi embora. Então vai trabalhando por aqui. O Baron vai sendo feito. Jojo no flash, Hextech. O Izer foi pra fora do covil. O Titan trabalha no Hextech. Tô batendo nele, eu isso. Tapping 10. É win isso aqui, hein, mano. É win. Ó, ó, o Baron sem flash. Tô indo, tô indo. Eu te acompanho. Vou ter mais um stun nele. Funcionou? Funcionou? Vou TP em 5. Você é pra trás, GiveSpa? Sim. Pare de dash. Não, não. Pare de dash. Eu não chego aí. Voltei pra lá, Voltei pra lá, Voltei pra lá, Guilherme. Eu não chego aí, tá, Guilherme? Ó, só sair por esse time. O TP foi isso. A gente não consegue ir, pô. Aí é totalmente favorável pra eles. Olha, o Edis vai tentando fazer a boa. Já chegou ali no Everett. Ele tem a tentativa de engage. O Everett tem como usar seus dones ainda. Toma a cabeçada do escuro. O Everett voltou. O Edis já quebra o escuro, mas é neutralizado. Justamente o Avenger indo lá na frente pra buscar o abate. Azul e doinho. Eu tô sem ult do All-Store, tá? Só tá quanto? É, muito. Nossa. Mas eu tenho ult do Varus. Eu tenho o Zoners. Azul, Azul. Eu tô na Azul. Quem vem aqui na tela? Eu matei, matei, matei. Papai, me dê uma fight pra vocês, rapaziada. Tá bom? Tá tudo bem, viu? Também amo vocês. Vamos curtir aí, que nós podemos ganhar, tá ligado? Tá safe, rapaziada. É GG. Vamos bater aí e acabar o jogo. O cara achou que ia me pegar no reflexo, o... O Ezão, você viu? Caralho, foi o perfect game do Papai, viu? O bagulho que a gente já sempre tem um pra trás. Deixa eu matar o All-Store, viu? Não, é mais tipo, questão de querer pegar flank, tá ligado? Matou o All-Store, ele matou o All-Store. Eu não fico flank, eu fico pronto. Pra fazer as vezes tá pra frente. Ah, ainda bem, seja nosso tempo mesmo. Um, 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 um... Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.